Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receitinha de quentão sem álcool. Muita gente gosta dessa bebida, mas não gosta de consumir o álcool como eu. Então eu descobri essa receitinha e vou passar para vocês. É muito simples, a gente vai adicionar duas xícaras de açúcar numa panela, aí a gente vai derreter o açúcar até ele virar um caramelo. Pessoal, não liguem para o barulho que está chovendo e quando chove é fogo, porque sempre faz esse barulhinho. Então pessoal, quando chegar nesse ponto aqui de caramelo, a gente vai adicionar um litro de água. O açúcar dá uma endurecida, mas daqui a pouco ele vai dissolver. Aí aqui a gente vai colocar oito cravinhos, dois fal de canela e um gengibre médio cortado em rodelinha. Agora a gente vai mexer e deixar ele ferver para dissolver esse açúcar. Então pessoal, passou uns dez minutinhos, eu desliguei e está prontinho. Olha isso. Gente, vocês não fazem ideia de quanto é gostoso esse quentão. E é ótimo para a família inteira, dá para criançada, delicioso. Nesse friozinho esquenta que é uma beleza. Agora se quiser coar, você pode coar para beber ou deixa tudo aqui dentro e vai tirando assim com a concha porque aí vai pegando mais o sabor. Então é isso pessoal. Se gostaram, curte, compartilha e se inscreva no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Tchau! Tchau!